Cara, vamos no batalhão urgente pra guardar esse monte de coisa, véi. Aí aproveita e tu faz a ocorrência. Ai, caralho, que isso? Ué? Oxi, que porra é essa, filho? Você me prendeu aqui dentro? Caralho, eu tô preso dentro de uma máquina. Que isso, teu? Aí, cara, que que é isso, cara? Deixa eu dar uma voltinha pra pegar a placa. Ai, não peguei, droga. Volta aqui, moto. Não deu. Droga. Não, me esqueci, tá ligado? De colocar a placa e... Ih, caralho, o cara morreu. Onde morreu de fome, se pôr? Ah, não é ele não, é isso daqui, não. Não, ué? Aham. Ih, rapaz. Bom, acho que agora dá pra lançar, só vai na cautela. Chega com o cara aqui, tira a máscara dele, faz a compensação. Deixa comigo. Ih, tá... Nossa senhora, esse aqui tem 152 cápsulas. Tá porra, né? Ticou de bola, tá armado. Rádio, não, tem uma adrenalina aqui. Bom. Ih, tiro de novo, vambora. Tiro, 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 vambora, embarque mais, embarque mais, embarque. A gente não vai em tiro porra nenhuma, é só pra dar um... Eu sei, né? Só pra espaçar pra ele. Lógico que eu sei, pô. Tá sacanagem. Ai, o time foi perfeito, caralho. Isso é bom. Eu gosto quando é pequenininho. Aquela parada grande na cara do cara, enchendo o saco. Porra, blindado. Oxi. Porra. Ah, esse 10. Em relação a esses caras aí, velho, que entra todo dia no foguete, velho. É, os caras saltando. Onde? Ali atrás. Tão saltando esse 10 de fuzil. Sequestro. Partiu. Deixa lá. Não sou maluco de me intervir. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar a minha volta e vou ficar parado no sinal. Eita, caralho. Eita porra, filho. Guerra de facção. Não tenho nada a ver com isso. Valeu, falou. Partiu. Tô indo embora. Não tenho nada a ver com isso. Estou indo embora. Estou indo embora. A força já está lá. Oxi, oxi, oxi. Que porra é isso aqui? Morreu. Tá morto. Fui atrapalado. Vem fodendo. Meu Deus do céu. Para aí, eu vou ligar pro senhor. Embarca aí. Só vê o que ele tem, que ele tá com uma cara de vagabundo pra mim. Ô, seu poli. Deixa eu perguntar uma coisinha pra você. Tirar a máscara aqui. Como é que tá funcionando o porte de arma lá? Então, isso aí é com a polícia civil, né? Com a gente, não. Vamos tentar dar um gerão nele aí, que ele tá complicado aqui. Como é que tá funcionando o porte de arma? O porte civil. Isso nem com a gente, não. Beleza. Vambora, vambora. Cheio de nada. Mano, acho que os caras forçam muito, né, cara? É ridículo. Não, não, tá tranquilo. Os NPC atropelou o meu parceiro aí, parça. É, percebemos. Foi feio. Vamos ver, dá um alô aqui pro sabor aqui. Não tem nenhum sabor, velho. Ah. E o pior é que a gente não consegue reanimar por causa que tem que ter o tal do desfibrilador. E a gente não sabe onde comprar. E já foi na farmácia ali? Já, já. Tem umas que tão fechado e tem outras que... Meu Deus, que susto. E tem outras que simplesmente não aparece de desfibrilador. Talvez tenha que comprar no hospital. Mas... Como não tem médico pra vender pra gente... Ah, então. Aí fica difícil. Não tem muito que a gente possa fazer, tá ligado? Cari, tem uma farmácia aqui do lado. Vamos ver se tem. Ah, não tem. E aí sabe o que a gente faz só pra evitar dor de cabeça? Vamos embora. Vamos nem voltar. Porque se eu voltar, eu vou querer abordar aquele cara. Então tchau. Tchau e pensa. Fica na paz aí, filho. Peraí, peraí, peraí. Oxi, escutou. Eu sei, filho. Oxi. Pelo amor de Deus. É o que? Um tá atrás, o outro tá na frente, é isso? É, eu tô na frente, ele tá atrás. Eita. Eita, pô. Vai, mula. Ele caiu, madruga. Volta, madruga. Ele caiu, ele caiu. Volta, volta, volta. Como é que ele caiu? Eu tava com o cedo. E eu... Eu caí a ponte também. Eu caí da ponte. Meu Deus do céu, Theo. Acho que eu meio que auto limbei, tá ligado? Foi, sim. Olha ele ali embaixo, esse monte. Tamo deixando ele. E como é que desce agora? Olha lá, esse batalhão do Gantt é igualzinho, igual no fim da vida real, cara. Muito bonito esse batalhão. Sabe que não é um batalhão, é um agrupamento, né? Cara, mas eu não sei, cara. Não precisa ficar me corrigindo. Você não sabe de nada, porra. Eu não sei de nada. Ai, qual o problema? Se você não quiser ser corrigido, você nunca vai aprender da forma correta. Relaxa. Se quebra o vídeo, a brindade de ensaio, eu acho, tá? Meu Deus do céu, eu não. Entendendo não. Eu morri. Eu morri, eu morri. Você tá vendo o que eu tô vendo? Olha a tela nele. Olha a tela nele. Eu printei isso. Colaram ele na placa. O prefixo tá errado, tá errado. Como é que o prefixo tá errado se o prefixo é igual de todos os viatores? Não. É 5, 2, 3, 7, 7, 1. O prefixo da Delta. Meu Deus do céu. Prefixo é o que vem antes. Prefixo é o 52. Nois. Sufixo, 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 sufixo. O engraçado é que eu vejo a gente claramente numa situação que... Eu fiz... Nem tem gente nessa data. Caralho. É toda hora aparecendo pra atrapalhar o patrulhamento, caralho. Chegando no código 5 lá do norte não, que já tá testando um negócio. Sim, a gente já sabe. Relaxa. Pode ir pra nós. É imersivo o roleplay, não é mesmo? Peraí, tem que pegar a armamento ali, peraí. Peraí, o que que ele vai... Ué? Ué? Ele tá deixando armamento dentro da viatura, é isso? Ih! Bota logo aí, que eu sou pra você. Bota madruga. A gente conhece o... Olha lá, o madrugar. Sabão, sério. Eita! Sabão... Mano, é matéria-prima, é matéria-prima. Dinossauro. Coloca matéria. Prima. Borracha. Caderno, caderno, caderno! Borracha, filho! Borracha? Não, pelo menos a gente conseguiu sem dica, pô. Olha, bota a deuda pra começar, pra começar de bem, né? Jesus. Jesus. Porta. Porta. Matelo, Jesus. Plástico, plástico. Matelo, viatura, polícia, matéria. Matéria, matéria. Plástico, plástico, sei lá. Matéria. Plástico. Borracha. Borracha. Uma faca. Uma faca. Opa. Ó. Facão. Ferro, ferro, ferro. Facão, facão, facão. Fala boca, cara. Facão, pô. Se faca foi, facão, sei lá. Facão, garfo. Colher. Se faca foi, ela seria mais próxima, né? Jesus. Caça. Animal. Merenda. Animal. Cadeira. Prisão. Lula. Mas não tem. Coloca ladrão aí. Ladrão. Mas não vai ser. Mas não vai ser, porque Lula foi muito bom. Chinelo. Chão. Teto. Acho que deu ser algum tipo de animal, sei lá. Opa. Voar. Jato. Voar. Militar. Avião. Céu. Acho que eu esqueço que o céu tem. Helicóptero. 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 Avião. Jato. Jato já foi, né? Jato. Avião. Pássaro. De casinha última que eu dei. Jato. Jatinho. Jatinho. Vocês são muito doentes. Tô falando uma coisa aí, vai. Bota linguiça. Linguiça. Bater. Esse bicho é fita. Felhado. Tela. Janela. Árvore. Vocês mexeram tudo piso, velho. Tinta. Parede. Cara, por que vocês estão rindo, cara? Eu não sei se eu sou retardado, pô. Vocês fumaram maconha. Peça. Jailson. Eu tô chorando. Meme. Bota a televisão. Sapato. Televisão. Airbus. O que vocês estão rindo, cara? O que vocês estão rindo, cara? Cando. Plástico. Cara, o que vocês estão rindo? Vocês são retardados por causa? Jailson. 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 Cala a boca do cirurgia, tem demais aí também. Luz. Lâmpada. Para aí, para aí, para aí. Sério. Dá um pause. Dá um pause. Que lenda, gente. Carro. Segura aí. O cara caiu. Ele só dá carro para parar de carriza. Tinta. Ai, minha mandíbula tá doendo. Já aplicou a multa? Já aplicou a multa, Téo? Roubou a caixa eletrônica. Roubou a caixa eletrônica. Onde? É aqui do lado. Tá marcado, tá marcado. Bora, bora, bora. Lembra, não é para fazer nada. A gente só vai multar. Bota o cinto de todo mundo. Tranquei a viatura. Outra coisa, se o cara estiver dando mole, nós prendemos. Sim, sim. Mas, tipo, tem que dar dano muito mole. Só que o foda é que tá trancado. Sim, sim, sim. Relaxa. A gente vai só multar. É coisa, eu tô pulando ele. Dá terceiro. O cara vai dar fuga de vana, sério? Ele tá com o cara. Morreu, morreu, morreu. Ah, o cara aqui. Ah, é o cara do Guilherme. Ah, é o cara do... Busca, busca ele. Não, não vai dar tempo. Tá trancado, tá trancado. Deixa eu na paz. Só pega a placa aí, multa. Vambora. Eu não peguei. Vira de novo. Ô, caralho. Tu é cedo? Peguei, peguei. Vai, vaza, vaza. Aê, vambora. Mercadão, marca. Vambora. Os caras sem entender nada, tá ligado? Eu não sei disso, não. Ah, tô aberto? Bom, eles vão roubar de novo. Segura H, segura H. Multa mais uma vez. H? Nada. E aí, pensa uma coisa boa. C4. Menos uma C4 pra eles. Vou amultar mais uma vez, Theo. Dessa vez, multiplica por 5. Sei lá. Você pegou tudo lá do carro? Você só pegou de um... Olha ele vindo atrás. Olha ele vindo atrás. Olha ele vindo atrás. Olha ele vindo atrás. Olha como ele sangraçado. Pode amultar mais uma vez, Theo. Tá. Já fica de olho nesse cara atrás. Acho que quem abaixou o vidro da viatura. Não fui eu. Acho que foi tu mesmo. Fui eu? Então eu posso mirar, então. Já não tem nada? Como assim não tem nada? Não, eu posso mirar. Já que não tem vida, então eu posso mirar, certo? Não, é só ficar acompanhando com o Fuzo. Se eles vieram fazer graça. Luba. Luba. Opa. Bom? Bom, bom, hein, Theo. Bom, tá bom. Dá uma resinha aí. Ah, não sabe contar, mano, cara. Calma. Isso aí. Tá nervoso. Não, tá bom, tá bom, tá bom do meu trabalho. Porque a gente não sabe quem tá dentro, pô. É difícil. Eu fiz um trabalho nova. Ficharam o cachorro lá atrás. É, eu vi. Trabalhão, hein. Tá. Quem tem que trabalhar agora é tu, imbecil. Pra pagar a espécie, cara. É. Eu vou te perguntar, esse milk tava no estacionamento. Eu tô com sede, madrugou, eu vou morrer. Filha da puta. Eu tô com sede, eu vou morrer, bora, bora. Eu não tenho, eu não tenho nada. E sim, eu tenho reserva, só que venceu. Parabéns, cê é um gênio. Obrigado. Pera aí, pô. Isso aí é negativo. Bom, a moto não é de ninguém, então foda-se. Entra aí, né? Marca, porra. Entra aí, pô. É só pra mim pegar comida, eu vou morrer de sede, cara. Marca uma loja aí, eu não sei onde é que tem. Vira pra direita aí. A gente ainda vai pegar o cara do colete, tá? Ah, eu tô pensando em ir embora daqui direto, cês acham? É, bora, bora, bora. Já fizemos o nosso trabalho. Opa, olha o cara abandonado aí, um super lance, será que... Opa. O caralho. Mano. Ah, esse cara, esse cara, esse cara não tava ali agora. Ah, não, eu vou dar um ult F10 aqui. É, bora, 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 bora.